Amém, vamos abrir a palavra, Jeremias capítulo 29, para nós meditarmos na palavra do Senhor esta noite, estamos muito felizes de estar na casa do Senhor, com esse povo abençoado, um pouco mais frio hoje, um pouco mais frio para os jaraguaenses, mas para quem é lá de cima está normal, Glória a Deus, Jeremias capítulo 29, vamos ler 6, 7 versículos, uma palavra de Deus aos nossos corações esta noite, já ouvimos bastante coisa boa de Deus aqui, a nossa igreja é uma igreja missionária, que continua fazendo a obra até o arrebatamento, em nome de Jesus, diz a palavra, Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao que restaram dos anciões do cativeiro, como também os sacerdotes e os profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia, depois que saíram de Jerusalém, o rei, Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para Babilônia, edificai casa, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerais filhos e filhas, tomais mulheres para vossos filhos, dai vossos filhos, vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multipliquem-se ali, e não vos diminua, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orar por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz, amém, se assente por gentileza queridos, quero louvar a Deus pela vida do meu pastor e de todos os pastores, nesse dia alusivo ao dia do pastor, eu fui criado, como já falei algumas vezes, num lar cristão, e a gente aprende algumas coisas, nós sabemos que tem pastor, tem meu pastor, pastor e tem pastor né, e a gente desde novinho aprendeu isso lá em casa, e aí tem pessoas que tem um pastor né, mas ele não disse que é o meu pastor, e muitas vezes não se submete, e aí, até fomos com o pastor Claudio numa igreja, bastante grande, um pastor de um grande rebanho, mas grande mesmo, um dos maiores que eu já vi, e quando a gente chegou ali, o tratamento que os membros, as pessoas que nos receberam, até chegar ao pastor, que a gente foi lá para conversar, eles chamavam de pais, não é pastor? Ah o pai está lá, o pai está ali, o pai faz isso, o pai faz aquilo, o pai faz aquilo e outro, meu Deus parece que aquele homem era pai de toda aquela multidão ali, e aí eu comecei, hoje à tarde estava vindo algumas coisas, quando estava orando, orando pelos pastores, algumas coisas que a gente já aprendeu lá em casa, lá naquele tempo passado, que eu agradecendo a Deus, porque dentro do meu coração, existe uma coisa tão boa sobre pastor, porque o meu pai sempre considerou muito pastor, mas também passou por, como a gente mudou muito, a gente morou no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, até no Paraguai, até no Paraguai, e uma das maiores provas que o meu pai passou foi lá no Paraguai, mas eu não tenho nenhuma lembrança, nenhuma marca de alguma coisa que o meu pai deixou para nós, cerca de, como o pastor procedia, da forma do pastor, pelo contrário, pelo contrário, sempre ele amou muito e cuidou muito dos pastores, e quando nós chegamos, ele era um diácono da igreja, morreu o diácono da igreja tocando cordião, e quando nós chegamos no Paraguai, o sistema lá, era e é muito rígido, o sistema, bastante rígido lá no Paraguai, né, então ele sofreu muito com as minhas irmãs, por causa daquele fardo pesado, né, era difícil demais, e para completar, como diz a dose, o pai colocou uma mercearia, e foi um abençoado, um bêbado, lá e queria brigar, aí, o pai chamou a polícia, né, chamou a polícia, que era pertinho assim, mandou um dos meninos lá chamar a polícia, chamou a polícia, o polícia foi lá e levou o rapaz, aí, chegou no vidro o pastor, tinha chegado há pouco tempo ali, o pastor chamou o pai, e disse o seguinte, quem dá parte de alguém aqui, ele tem seis meses de disciplina, ou um ano, aí irmão, aí eu vi o meu pai bastante triste, porque não podia tocar cordião, imagine um homem conservador, não podia participar da santa ceia, mas hoje eu estava buscando na minha mente, se algum dia, eu vi o pai revoltado, falando alguma coisa contra, pelo contrário, ele continuou amando o pastor, ele continuou cuidando, porque ele sabia que era aquele sistema ali, e o mesmo com a minha mãe, mesma coisa, e aí queridos, eu fiquei imaginando essa tarde, lá em casa, pela misericórdia de Deus, o meu pai morreu, é, diácono da igreja, a última visita que ele recebeu, a não ser de nós familiares, foi do pastor João Seno, né, o João Seno, que fez a última visita no hospital, e naquela última visita, ele falou algumas vezes, repetindo, repetindo para nós, para nós respeitar, os homens de Deus, cuidar da igreja, ele tinha um cuidado muito grande, com os costumes da igreja, cuide meus filhos, não dê escândalo, aí o pastor saiu, ele reuniu, nós somos nove filhos, pela misericórdia de Deus, estavam todos ali, todos ali reunidos, e o que ele mais falou, na hora da sua partida, foi do cuidado com a igreja, cuidado com a igreja, cuidado com o comportar de vocês, cuidado com as expressões de vocês, cuidado com os homens de Deus, foi o que ficou na minha imagem, na minha mente, então hoje quando eu recebi algumas mensagens, algumas mensagens, eu pude nessa tarde chorar aos pés do Senhor, e agradecer a Deus, por aquilo que eu fui ensinado dentro da minha casa, lá dentro da minha casa, mantinha pastor, meio dia, às vezes na janta, nome de pastor na mesa, mas sempre era, nomes de pastor, mas era sempre falando coisa boa, ensinando coisa boa para nós, e eu pude chorar aos pés de Jesus, aí né, Deus foi tão bom, que lá em casa, pela misericórdia de Deus, tem quatro meninos, e os quatro são pastores, para a glória do nome de Jesus, e não temos ninguém antes, mas Deus nos ensinou, Deus nos ensinou a honrar, então eu quero honrar o meu pastor, sempre quando eu mando mensagem para o pastor Cláudio, eu falo o meu pastor, porque ele é o meu pastor, tá, então tem pastor, tem meu pastor, e tem pastor, né, pastor, né, e eu louvo a Deus pela vida de todos os companheiros, glória a Deus, nós estamos em um ambiente, irmão, de adoração, ambiente gostoso aqui esta noite, aleluia, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, nesse culto de missão, tem missionário ganhando alma lá no outro lado do mundo, tem missionários falando do amor de Deus, porque tem uma igreja aqui fiel, temente a Deus, eu sinto paz no meu coração esta noite, alegria de Deus, de poder participar deste culto, e trazer uma palavra aos nossos irmãos nesta noite, glória a Deus, querido o texto que eu li, o texto que eu li do profeta Jeremias, vai relatar, acredito eu, que um dos piores momentos do povo de Deus, o povo de Israel, porque eles sempre foram muito zeloso com o templo, com a cidade de Jerusalém, até orgulhoso, né, pelo templo, pela cidade, e Deus permitiu que Nabucodonosor levasse esse povo cativo, e o que me chama muita atenção nesse texto, é que, quando Jeremias está falando, Jeremias está dizendo, que o rei Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia, eu não vou me ater na história, né, da história, porque quero ser rápido, mas quando eu vejo alguns versículos, por exemplo, no versículo 4, é, Deus, quando Deus se refere ao povo, Deus está dizendo para Jeremias, diz ao povo, assim diz o Senhor, o Deus que permitiu, que Nabucodonosor deportasse o povo para a Babilônia, o que que fica muito claro aqui, era um momento muito difícil para o povo de Israel, um dos momentos mais difíceis, eu acredito que muitos perderam a paz, a esperança, muitos ficaram muito angustiados, muitos ficaram muito revoltados, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, agora tem alguém que está no trono, chamado Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, que Ele não perde o controle independente de nada, quem sabe alguns desses homens, dessas mulheres, desse povo estava pensando, Deus se perdeu, permitiu que um homem ímpio como Nabucodonosor escravizasse o seu povo, o povo escolhido, mas irmão, deixa eu te dar uma notícia, independente do que esteja acontecendo aqui embaixo, aqui nesta terra, tem alguém lá em cima no céu, que não perde o controle, que não se perde nas épocas, que não se perde no tempo, ele continua sendo Deus, e como o pastor pregou aqui domingo passado, Deus Pai, que tem amor, que tem coração, e acima de tudo, que sabe o meu amanhã e o teu amanhã, e sabe o que é bom para nós, e suporta se necessário for, ver nós sofrer um pouco por um espaço de tempo, para lá na frente, vir a bênção de Deus sobre nossas vidas, glória a Deus, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Jeremias, ele está trazendo uma carta ao povo, e essa carta não é uma carta de crítica ao povo, não é algo desta natureza, mas é uma carta de orientação, uma carta de orientação, devido a circunstância que o povo estava vivendo, e algumas coisas que tinham se levantado no meio do povo, levantou-se profeta dizendo, não plante nada, não construa nada, olha a coisa do diabo irmão, o diabo sempre assim, não faz nada, senta, se acomoda, porque o tempo aqui é curto, vocês não vão ficar mais do que dois anos aqui, e Deus já tinha falado que era setenta anos, vocês não precisam fazer nada aqui, Deus vai cuidar de vocês, e vocês fiquem quietinho aqui, irmãos, quando o homem não trabalha, a pessoa não trabalha, não tem sonho de construir, de plantar, de colher o fruto da terra, qual que é a reação que ele tem? Ele tem uma reação de ir se diminuindo, de ir aquietando, como diz lá para o Paraná, de ir se amoitando, de ir ficando quietinho, ele tem um pensamento de ir se diminuindo, e tinha uns profetas lá, que não vinha da parte de Deus, que falava para o povo, pare com tudo, não plante, não construa, não ore aqui nesta cidade, porque vocês não estão em Jerusalém, não façam nada aqui nesta cidade, por causa da situação que vocês estão vivendo, mas nós vamos ver que o profeta de Deus, por que Deus fala com o povo? Deus fala com o povo, Deus fala conosco, Deus falou com aquele povo para trazer orientação, por que trazer orientação? Por que vinha através do profeta Jeremias, uma palavra de orientação para o povo? Porque aquele povo precisava de uma orientação, por causa da fragilidade que eles estavam vivendo, da situação que eles estavam vivendo, e Deus falando com o povo, ia trazer esperança, a esperança ela traz motivação, a motivação leva a nós a lutar, a nós trabalhar, a nós continuar, não dá uma impressão queridos, que no meio dessa pandemia que nós estamos passando, não dá uma impressão que parece que tem que parar com tudo, parece que mesmo aquilo que pode se fazer, parece que não deve fazer, parece que tem que parar com tudo, parece que tem que parar de sonhar em ganhar almas, parece que tem que parar de sonhar em ter mais missionário, parece que tem que parar de sonhar de construir igreja, parece que tem que parar de sonhar com o sonho de você construir a tua casa própria, tudo isso não vem da parte de Deus, se o Senhor vir amanhã buscar a igreja, Ele quer te achar aqui animado, dizendo, eu vou trabalhar até o dia que o Senhor quiser, a glória, irmão tem uns negócios irmão, com o tempo, não tem um negócio com o tempo, o profeta aqui, uns profetas aqui estavam dizendo, olha é dois anos no máximo que vocês vão ficar aí, irmão Deus não gosta de ser especulado, Deus não gosta de ser questionado quanto ao tempo, porque Ele não anda pelo nosso tempo, Ele tem o tempo dEle, Ele não anda pelos nossos pensamentos, porque os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos pensamentos, e eu parece que vejo Jesus, pastor João lá em Atos dos Apóstolos, quando estava quase indo para o céu, que Ele é questionado, e alguém pergunta para Ele, restaurará tu o tempo, o tempo, o tempo agora é nessa época, como que vai ser? Jesus diz, olha, o Pai não gosta, que vocês fiquem falando acerca do tempo, a qual Ele estabeleceu pelo seu próprio poder, o que vocês precisam fazer, é desenvolver a tarefa que foi dada para vocês, não fiquem querendo saber quanto tempo vai, irmãos, todas as pessoas, que quiseram marcar época, marcar tempo, queiram conometrar alguma coisa, não dá certo irmão, nós estamos na dispensação dEle, quando nós estamos vivendo, aleluia, na direção dEle, na vontade dEle, a gente não fica se preocupando com o tempo, quanto tempo vai demorar a pandemia pastor? não sei, agora eu sei uma coisa, o céu não se limita ao tempo da pandemia, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça nessa noite, Deus me orientou para trazer uma palavra para ti, independente do que estejam dizendo, não ande pelo curso daqui, mas ande pelo curso do céu, levanta a luta, porque tem muita coisa para nós fazer ainda, glória a Deus, engraçado que essa carta, ela é interessada, e no início começa dizendo, escreve para os anciões, o ancião, escreve para ele, depois para o sacerdote, depois para o profeta, e eu achei um negócio aqui muito gostoso, para nós falarmos essa noite, porque que tinha que escrever para os anciões? porque eles precisavam retomar as suas posições, anciões era símbolo de autoridade espiritual, era alguém conselheiro, era alguém que tinha sempre uma palavra final, eu me lembro que quando Ben Haddad, o rei de Israel, o rei da Síria, uma vez cercou o povo de Israel, e mandou alguns mensageiros falando um monte de coisa para Acabe, aí Acabe estava meio fraco, meio fraco na fé, foi bem triste o final dele, ele estava aceitando tudo o que o inimigo vinha falando, mas lá em Israel, não tinha somente um rei, lá em Israel tinha anciões, o ancião, tinha homens de Deus ali, e quando a notícia chega até os anciões, ele diz, olha, o próprio rei diz, olha ancião, o inimigo está mandando mensagem, dizendo que vai acabar com as nossas mulheres, com os nossos filhos, vai vir, vai entrar na nossa casa, vai acabar com tudo, sabe o que os anciões falaram para ele? Não dê ouvido ao inimigo, irmão, tem momento que tem que chegar, tem que ter alguém com firmeza, aleluia, tem que ter ancião lá dentro da casa, para chegar e dizer, não dê ouvido ao inimigo, em nome de Jesus, não dê ouvido a ele, tem um Deus do céu que peleja por nós, tem alguém que é mais forte do que esse inimigo, que está mandando desse recado, então tem que ter ancião, com palavra definitiva, palavra firme, oh irmão, não tem como a gente viver sem lembrar dos mais antigos, homens com palavras sábias, homens com palavras firmes, com lágrimas, às vezes não precisava nem falar, mas quando ocorria uma lágrima, era um sinal de alguém que tinha comunhão com Deus, sabia que quando falava, era coisa tremenda, então primeiro a carta está sendo escrita para os ancião, como diz, levante aí, segundo, para os sacerdotes, que eram os mediadores, entre Deus e o homem, tem que continuar, fazendo o teu trabalho, tem que continuar, buscando a presença de Deus, vocês tem que continuar sendo mediador nesta situação, e por segundo, por terceiro, os profetas, a carta foi mandada para o profeta, como dizendo, tem que haver profeta aí também no meio do povo, independente da civisa, independente de vocês não estarem na vossa prátria, independente do momento difícil que vocês estão passando, tem que ter profeta no meio do povo, tem que ter alguém, representando a voz de Deus no meio do povo, ô irmão, hoje é muito importante, alguém que represente a voz de Deus no meio do povo, é muito importante, uma voz profética, nós sempre dizemos, que aqui desse altar, sai palavra profética, todo culto aqui, nós saímos debaixo de uma palavra profética, de Deus aqui irmão, eu pego isso com as duas mãos pastor, com as duas mãos, principalmente quando o pastor, está dando a benção apostólica, que Deus vai guardar a tua casa, o teu carro, a tua família, a tua empresa, irmão, é alguém que está profetizando a benção sobre você, nós vivemos debaixo de alguém que está profetizando, independente do tempo, tem pensagem profética, aí ele ressalta alguém que parece que não era muito visado, que não era sacerdote, que não era profeta, que não era ancião, mas ele escreve dizendo, fala aos carpinteiros e aos ferreiros, quer dizer, tem que ter casa, para ter casa, tem que ter alguém animado para fazer, quando a gente está animado Eduardo, para trabalhar, para fazer, é coisa linda irmão, é coisa linda ver, um pedreiro, um carpinteiro, alguém que está trabalhando, vamos levar para o lado físico aqui mesmo, o serviço é diferente, rende diferente, a construção fica mais bem feita, quando se trabalha animado, então o que Deus queria dizer para aquele povo, eu preciso que todas as áreas, irmão, Deus não trabalha somente com o espírito do homem, não, Ele trabalha também no corpo, nós precisamos entender, que nós também precisamos morar, que nós precisamos comer, que nós precisamos construir, então Deus se preocupou com tudo isso, e disse para Jeremias, você fala para todos eles, todos eles, o que eu vou orientar, e aí Ele começa agora, a orientação de Deus, dizendo, aleluia, edificar e casas, habitar e nela, plantar e comer, a Bíblia não se contradiz, lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala com Adão, depois do Éden, depois que ele peca, Deus diz, do suor do seu rosto, você vai trabalhar, e você vai comer, e você vai viver, esteja em cativeiro, irmão, esteja em pandemia, tem que suar camisa, tem que continuar trabalhando, tem que continuar lutando, você tem que continuar determinado, a suar para você, poder sobreviver, e Ele diz, planta meu filho, porque eu vou germinar a terra, planta, porque vai frutificar, mas nós estamos na Babilônia, tem muito ídolo, Deus está acima dos ídolos, irmão, o poder continua sendo dele, irmão, independente de onde esteja, quem manda na terra, é Ele, quem faz produzir, quem manda chuva, é Ele, eu tenho que entender, essas coisas, aí Ele diz, outra coisa importante, tomai mulheres, dai aos vossos filhos, dai homens, a vossas filhas, multiplique-se, e não vos diminua, o que Deus estava querendo dizer? Olha, o Salmo 128, não pode cair por terra, o Salmo 128, não pode cair por terra, aquilo que eu falo, aquilo que eu prometo, tem que se cumprir, em diferentes tempos, porque ali no meio daquele povo, tinha gente fiel, tinha remanescente fiel, e eu parece que vejo Deus, só faltou lhe citar o Salmo, dizendo, bem-aventurado o homem, que teme o Senhor, e anda nos seus caminhos, pois comerá do seu fruto, feliz será, será bem, a tua mulher será, como o Ribeira, os teus filhos, a roda, a roda da sua mesa, oh irmão, que coisa linda do céu, sabe o que o inimigo, queria que acontecesse? Que eles não produzissem, que eles não aumentassem, porque depois de 50 anos, não ia ter mais criança, depois de 50 anos, não ia ter mais adolescente, não ia ter mais jovem, aí eles iam olhar para a palavra, cadê a palavra, cadê o comprimento da palavra, agora o meu Deus, é tão grande, tão poderoso irmão, que ele programa, tudo certinho, aleluia, para a glória, é claro, tudo do nome dele, e ele diz, não vos diminuam, irmãos, negócio de estar, se acabando, diminuindo, não vem da parte de Deus, Deus quer que nós ande, prossiga, aumente, cresça, então ele disse, não vos diminua, aí o mais importante, procurai a paz, da cidade, tem coisa interessante aqui, Daniel orava com, a janela, lá em Babilônia, aberta para o lado de Jerusalém, porque os anciões, os profetas, estavam lá, mas nesse caso aqui, nesse sofrimento, que eles estavam enfrentando, Deus disse, orem pela paz da cidade, mas para aí Senhor, eu orar por Babilônia, tá, vocês estão aonde? Vocês vão comer aonde? Vocês vão sobreviver aonde? Vocês vão vestir aonde? Vocês vão respirar aonde? É na Babilônia, então é aí, que vocês vão buscar a paz, é aí, que vocês vão orar pela cidade, irmão, nós precisamos entender, algumas coisas, nós, como disse um pregador aqui, nós não temos poços, nós não estamos fixos ali no lugar, nós temos fonte, aonde nós for, na cidade que nos for, no bairro que nos for morar, na empresa que nós formos trabalhar, vai estar a bênção de Deus ali conosco, porque a paz de Deus, irmão, não tem coisa mais valiosa nesta terra, do que a paz de Deus, a paz que nós sentimos aqui, não adianta ter milhões, não adianta ter carro importado, não adianta ter muita coisa, e não ter paz, mas se tem uma coisa que não se paga, é a paz, e Deus se preocupou com isso, e disse, busquem a paz da cidade, ore por ela, ore pela cidade, quando essa semana, o pastor Cláudio falava, para orar, pela nossa cidade, aqui nós temos uma responsabilidade, de clamar pela nossa cidade, ô irmão, às vezes a gente quer limitar, às vezes a gente quer dizer, não vou orar, porque tem isso, tem aquilo, é praticado coisa ruim, é praticado isso irmão, não vamos cair nessa, em nome de Jesus, esse povo estava numa terra pagã, estava numa terra que tinha, todo tipo de ídolo, mas Deus disse, orem por esta cidade, porque eu vou dar paz nessa cidade, e vocês vão desfrutar, dessa paz aqui, glória a Deus, orem por aqui mesmo, porque a paz será, sobre este lugar, eu preciso ter uma convicção, aonde eu estiver, a paz de Deus, vai estar comigo, essa paz, aleluia, hoje pela manhã, foi falado na consagração aqui, que nós temos que falar coisa, que traz esperança, coisas boas, que traz esperança, aonde eu estiver, eu vou ser um referencial, da paz de Deus, eu não vou chegar, tocando terror, nos lugares, aonde eu chegar, independente, se eu esteja na minha terra natal, não, o importante, é que o Deus, de paz, que está conosco, aonde eu estiver, a paz de Deus, vai estar ali, e nessa noite, nós estamos se reunindo aqui, e aqui está cheio de crente, irmão inteligente, que nesses dias, de pandemia, dificuldade, tem orado a Deus, tem buscado a Deus, tem buscado comunhão, com o Espírito de Deus, tem tentado amenizar as coisas, e é isso que o Espírito Santo, quer uma igreja sábia, uma igreja que trabalhe, que lute, que passe, uma boa impressão, coisa boa, porquê? Porque Deus não quer, Deus irmão, Ele não é como muitos, tumultuadores, Deus não, Ele quer que você, viva a paz, a paz que excede, todo o entendimento, e Ele diz, busquem, e aí lá, o apóstolo Paulo, está ensinando, lá para Timóteo, Ele está ensinando, ora em todos os lugares, levantando mão santa, sem ira, sem contenda, para que abençoe, fique em pé comigo, por gentileza, eu era muito menino, muito menino, quando, uma, uma grande crise, se instalou na cidade, que nós morávamos, e essa crise, veio, trazendo, muitas dificuldades, os comércios, foram fechando, os crentes, começaram a ser mudados, a cidade, e não só os crentes, como os outros também, e a crise, tomou, começou a tomar conta, daquela cidade, e eu me lembro, que num culto, de terça-feira, Deus, usou muito o pastor, que estava pregando, a palavra, era o pastor, presidente da época, ele estava pregando, a palavra, e ele disse, Deus vai dar, já deu autoridade, para a igreja, o problema, que muitas vezes, nós não usamos, a autoridade, que Deus nos deu, e ele disse, eu quero incentivar aqui, desde a criança, até o ancião, para onde vocês andarem, se vocês estiverem, andando nas ruas, eu quero que vocês, levantem as mãos, com autoridade, e repreendam, todo o mal, vão repreendendo, esse espírito, que entrou, na nossa cidade, oh irmão, eu era adolescente, na época, e eu me lembro, que aquilo entrou, no meu coração, era bem novinho, devia ter uns 13, 14 anos, e aquilo entrou, no meu coração, e nós andava, muito de bicicleta, lá, e muitas vezes, eu me peguei, eu andava, sabe aquele negócio, de andar com as mãos soltas, quando você anda, muito de bicicleta, você faz bastante coisa, você anda em pé, em ser bicicleta, e eu andava, com as mãos, soltas de guidão, muitas vezes, com a mão levantada, e dizendo, em nome de Jesus, Espírito da miséria, vai embora da nossa cidade, Espírito da miséria, vai embora da nossa cidade, oh glória, e em pouco tempo, irmão, houve um fim, naquela crise, a igreja foi restabelecida, aleluia, e eu me lembro de algo, aleluia, tem umas coisas, umas loucuras, irmão, aleluia, porque que eu falei de pastor, aqui no início, porque, quando você anda, você aprende muita coisa, e eu me lembro que, uma tarde, eu gostava muito de estar lá perto da igreja, eu estava lá perto da igreja, e tinha a igreja assim, e tinha dois terrenos grandes, na esquina, e dali um pouco, o pastor, nosso pastor, nós estava conversando, falando sobre construir ali, se pudesse, comprar no centro da cidade, aquele terreno, ia ser uma benção, ele tirou o sapato, tirou a meia, tem umas coisas, meio de louco, irmão, mas aquilo ficou na minha mente, ele disse, eu vou colocar a planta, isso nós estávamos bem nessa crise, eu vou colocar a planta, do meu pé aqui, porque a Bíblia diz, que onde eu colocar a planta, dos pés, vão ser nossos, sabe, se hoje, você passar lá em Guaíra, você vai ver, toda aquela esquina, toda construída igreja, a igreja, tem muitas igrejas próprias, tem chácara, Deus prosperou muito, porque foi um tempo, que alguém, veio com a palavra profética, dizendo, ore nesse lugar, profetiza nesse lugar, não permita, que esses espíritos, que oprime, a terra, muitas vezes, venha tirar, e roubar a nossa fé, mas em nome de Jesus, seja um profeta de Deus, seja alguém que ore, alguém que busca a Deus, e seja alguém, que representa o reino de Deus, nessa terra, nós vamos orar, pastor Cláudio, aleluia, nós vamos orar, nesse momento, eu queria que, com essa máscara mesmo, aí no teu rosto, que você está, com o coração fervendo, como que você está, eu queria que você falasse, com o Espírito Santo, de Deus, e nós vamos orar, que Deus mande a nós, um fortalecimento, que as tuas forças, sejam renovadas, que você tenha mais força, para orar, para aclamar, que você sinta autoridade, para repreender, em nome de Jesus, eu quero orar agora, querido Deus, e amado Pai, em nome de Jesus, eu oro, pela tua igreja agora, querido Espírito Santo, tu és o nosso Deus, eu creio, em palavras proféticas, eu creio, no poder, que está na vida, desses homens, porque já entregaram, as suas vidas, para ti, são comprados, e lavados, pelo sangue, do Cordeiro, habita neles, o Espírito de Deus, e eu quero pedir, autoridade, meu Deus, da autoridade, para esse homem, repreender, aquele Espírito, que entrou na casa dele, Espírito de discórdia, de miséria, de pensemismo, Espírito, oh Deus, que entrou ali, para trazer, um ar, aleluia, de miséria, naquela casa, para terminar, com os sonhos, com os planos, que ele chegue ali, e levante mão santa, sem ira e sem contenda, como um sacerdote, de Deus, ali naquele lar, e profetize, a benção, de Deus, nós profetizamos, a benção, sobre a nossa cidade, nós profetizamos, a benção, sobre a nossa cidade, nós profetizamos, a paz, nessa cidade, que aonde, tiver um filho, de Deus, seja um representante, da paz, da alegria, da esperança, aonde eles estiverem, glorifico o teu nome, Senhor, eu oro nesta noite, eu te glorifico, nesta noite, obrigado Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto